Você, Esmeraldino, presta muita atenção nesse vídeo. Esse vídeo talvez já seja o mais importante que você vai ter que ver neste ano de 2021, ok? Então se inscreve no canal de sintonia, deixa seu like, comenta sua opinião e espalha esse vídeo para mais Esmeraldinos ficarem cientes da coisa que vai acontecer, da coisa que vai ficar feia se o Goiás for rebaixado para a Série B. Fala galera, meu nome é Wagner Oliveira, eu sou jornalista. No último ano eu estive à frente do Esporte Goiano, trabalhando como setorista do Goiás, já estive no Sintonia Esmeraldino e outras oportunidades e agora estou voltando em 2021. Estou trazendo aqui novos conteúdos para o YouTube, trazendo conteúdo para o Instagram, para o Facebook, para o Twitter, a gente vai trazer notícias, vídeos de análise como esse, tem os nossos blogs também, vamos ter a volta dos programas Sintonia Debates no YouTube e também o Live Verdão no Instagram, vai ter muita coisa bacana, então siga nossas redes sociais, fique atento a tudo que a gente vai estar falando de Goiás 24 horas, beleza? Bom, é o seguinte, não é novidade para ninguém que se o Goiás cair a coisa vai ficar preta, né? Mas assim, vai ficar preta num nível que vocês não imaginam, né? Porque tinha uma expectativa ali, uma esperança de que a coisa melhorasse no quesito financeiro, mas não vai melhorar e é importante que a gente fale sobre isso para que a torcida siga em cima dos dirigentes para que esse rebaixamento não aconteça. E eu sei, a situação do Goiás está muito difícil na Série A, por mais que agora com o Augusto e com o Glauber o time tenha melhorado ali um pouco o seu desempenho, mas a situação ainda é drástica, é um campeonato que está sendo muito difícil, um campeonato aí que já está atravessando o outro ano, então assim, o risco de rebaixamento ainda é alto, ainda é grande e o clube vai precisar se esforçar muito para evitar que isso aconteça, porque se acontecer é uma catástrofe, é uma catástrofe em termos financeiros e eu vou explicar aqui. Essa foi uma informação, uma notícia trazida pelo Igor Siqueira, jornalista do jornal O Globo, sobre a remuneração das transmissões, de parte das transmissões dos clubes que disputam o campeonato brasileiro. O Rodrigo Capelo, jornalista do GE, falou sobre isso no Twitter, eu vi essa notícia lá e eu achei importante aqui trazer para a torcida, para que a torcida fique ciente, porque assim, vai ser uma situação muito difícil e uma redução financeira muito drástica nos cofres do Goiás, caso o rebaixamento se confirme. Ir para a Série B e tentar voltar para a Série A está cada vez mais difícil, eu não falo só dentro de campo não, eu falo na questão financeira mesmo, vai ficar muito mais difícil aí para que um clube se reestruture monte um time competitivo e retorne assim para a Série A. Já é difícil se manter na Série A, agora se ir para a Série B, para voltar depois vai ser uma situação muito complicada. Vamos lá, para vocês entenderem o que está acontecendo, existe uma distribuição ali dos valores de transmissão para os clubes que disputam o campeonato brasileiro da Série A. Essa distribuição, ela segue um famoso 40, 30, 30. 40%, 30%, 30%. 40% é igual para todos os clubes, 30% segundo a quantidade de transmissões e 30% de acordo com a posição do clube na tabela. Então assim, o primeiro colocado do campeonato brasileiro, ele recebe algo em torno de 33 milhões. Não é exatamente uma premiação, é um direito de transmissão vinculado ali à performance do clube. As posições abaixo, esses valores vão diminuindo até a 16ª colocação, ou seja, o clube que terminar na 16ª colocação termina ali com mais ou menos 11 milhões ali com esse valor ali de direito de transmissão. Só que aí que está o porém. Os quatro rebaixados, o 17º colocado, o 18º colocado, o 19º colocado e o Lanterna, o 20º colocado, eles não recebem nada. Então assim, é uma redução considerável ali dos direitos para o ano seguinte, né? Porque aí você vai disputar uma série B de campeonato brasileiro, os valores já não são os mesmos. Então assim, é uma redução ali de praticamente 30%, esses clubes acabam sofrendo bastante. E não importa o tamanho do clube, não importa a camisa que o clube tenha. Se você tem um clube ali que já está numa situação complicada e você ainda reduz ali drasticamente os valores financeiros ali de direitos de transmissão que esse clube recebia, esse clube vai sofrer na série B. É muito provável que vá sofrer. E é o caso do Cruzeiro, por exemplo, que provavelmente não deve conseguir subir. Já neste ano de 2020 vai ter que passar mais um ano na série B, muito por conta das dívidas que tinha e tudo mais, mas também por conta dessa redução drástica que sofreu nas suas receitas. O que aconteceu? Teve um movimento ali entre os clubes da série A para que essa proposta fosse formalizada, ela fosse alterada. E que mesmo os clubes rebaixados recebessem também essa quantia ali do direito de transmissões ali dos jogos do Campeonato Brasileiro. Então assim, o 17º colocado, o 1º rebaixado, receberia algo em torno de 5,5 milhões. O último colocado receberia algo em torno de 4,6 milhões. Então assim, ficaria fácil para que esses clubes pudessem ali ajeitar um pouco a casa, arrumar a casa, se reestruturar para o outro ano e tentar ali um acesso já no ano seguinte, enfim, fazer um planejamento ali com um dinheiro que entraria por direito das transmissões que eles fizessem durante suas passagens ali pela primeira divisão. Só que o que acontece? Para que essa mudança fosse feita, os 20 clubes da série A teriam que concordar com essa proposta, dessa mudança dessa proposta. Se um não concordasse, já não poderia acontecer essa nova divisão ali dos valores. E acabou que um clube acabou não concordando, não quis mudar o sistema. E por isso, os clubes rebaixados vão continuar ali sem receber valores e dos direitos de transmissão. Esse clube foi o Atlético Paranaense. Então ali é uma situação muito curiosa, né? Porque eu costumo analisar, assim, que clubes que costumam ganhar títulos recentemente, como por exemplo o Flamengo, o próprio Atlético Paranaense, é engraçado que eles entram numa soberba, né? E começam a se achar melhores do que os outros. Não tinha motivo nenhum, talvez, para o Atlético Paranaense recusar essa divisão, essa nova divisão, essa proposta que fizeram, né? Para que fosse mais justo, inclusive, com esses clubes que, por mais que caíssem ali, tivessem ali mais condições ali de se reestruturar e deixar as contas em dia. Mas o Atlético Paranaense não quis. E como a decisão teria que ser unânime, esses clubes rebaixados vão continuar sem receber esses valores. E, assim, isso significa que cair para a Série B pode significar uma passagem só de ida. Vai ser muito difícil para voltar. Como eu estava falando, a Série B já não é mais aquele campeonato em que você disputa uma segunda divisão ali. Ah, e você tem camisa, seu clube tem camisa, tem tradição, ele vai voltar rápido. Não, não é assim que funciona. O Cruzeiro está aí para provar isso, né? A gente está vendo uma Série B ali cada vez mais disputada. O próprio Internacional, que é um clube ali de muita tradição no Brasil e tal, quando caiu para a Série B subiu, mas ainda perdeu o título para o América Mineiro. Então, assim, está cada vez mais difícil. E o próprio Goiás, a gente pode citar o exemplo do Goiás, que ficou ali na Série B de 2016. Isso foi subir só em 2018. Então, assim, está cada vez mais complicado. E vai ser complicado, assim, não só para o Goiás, mas vai ser complicado para o Botafogo, para o Vasco, se caso o rebaixamento se confirme, para o Coritiba. E, assim, vai ser uma Série B muito disputada já no próximo ano. Talvez tenha clubes ali em situação muito piores, até porque o Goiás vai ter um fator muito positivo em relação à venda de jogadores. Por exemplo, o Palmeiras está vendendo o Eric, que é ex-Goiás, né? O Goiás ainda tem 40% dos direitos do Eric, direitos federativos. E o Palmeiras está vendendo ele para um time da China, por 16 milhões de reais. 6,5 milhões é do Goiás por direito. O Goiás vai receber essa quantia. O Goiás também tem que receber o dinheiro ali do Michael, né? Ainda a última parcela que o Flamengo ainda tem que pagar para o Goiás. Então, assim, é um dinheiro que vai entrar e que vai fazer muita diferença, com certeza. Mas, ainda assim, o Goiás, se for rebaixado, caso o rebaixamento realmente se confirme e é uma situação que o clube está muito complicada, vai realmente diminuir drasticamente os cofres do clube. O clube vai sofrer com isso e vai ser muito difícil montar um elenco competitivo para que volte ali já no próximo ano a disputar uma primeira divisão. Lembrando que essas divisões são da cota da TV aberta e também da fechada. Então, assim, se cair, não é nada, não vem valor nenhum em relação à performance. Vem daqueles ali dos 40%, mas dos 30%, dos outros 30% não chega para esses clubes que forem disputar a Série B já no próximo ano. Então, assim, torcedor, fique atento em relação a essas informações aí em termos financeiros, tá? É muito importante que você tenha conhecimento sobre isso. É muito importante que você cobre os dirigentes para que evite ao máximo que o Goiás seja rebaixado. É claro que a gente estava numa situação muito pior há alguns meses atrás com outros treinadores. A gente já teve ali um desenvolvimento muito melhor ali com o Augusto, com o Glauber. O time já está se esforçando mais. É um time muito limitado, é um time que sofre em muitos jogos. A gente viu na partida, por exemplo, contra o Internacional, que perdeu por 1x0. Até que jogou bem, até que deu para ver ali um esforço da equipe em campo. Mas é uma situação que a limitação técnica ainda bate muito em muitas partidas da Série A. A situação que a gente se encontra hoje é muito delicada e que o Goiás precisa se esforçar ao máximo para evitar um rebaixamento. Pois poderia significar ali um futuro no clube muito grande numa Série B de Campeonato Brasileiro. E é importante que isso seja dito. Isso não pode ser escondido do torcedor, porque o torcedor fique ciente e continue em cima dos dirigentes, dos principais dirigentes responsáveis. E tem dirigente que está nessa nova gestão do Goiás, nessa nova gestão, que tem responsabilidade que estava na outra. Como, por exemplo, um certo diretor de futebol, que eu não vou citar o nome aqui, mas que tem uma grande parcela de responsabilidade nessa montagem de elenco estúpida e muito mal feita em 2020, que está deixando o clube nessa situação. Fiquem atentos, torcedor. Não deixe de cobrar esses dirigentes. Se você gostou do vídeo, por favor, não esqueça de se inscrever. Deixe seu like, se inscreva no canal e, por favor, siga nossas redes sociais aí, no Sintonia, no Twitter, no Facebook, no Instagram. Vocês vão receber conteúdo de primeira e visite nosso site www.sintoniaesmeraldina.com.br. Valeu, um abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho